Vamos iniciar aqui, Romanos 7,22 Na sua Bíblia, você que não trouxe, está escrito ali Acho que a luz... Permite, né? Tem condição de ver? Romanos 7,22 diz assim, olha lá Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus Queridos, nós nessa primeira parte aqui vamos falar da nossa nova natureza A nossa nova identidade e a nossa nova condição em Cristo Jesus Então o fundamento é Jesus Cristo Você vai construir um prédio, a primeira coisa é a fundação Se isso não for muito bem feito É, tira um pouquinho do agudo Se isso não for muito bem feito, amados Quando o prédio estiver bem lá em cima, ele vai desmoronar Tem muitos cristãos que desmoronam, sabe por quê? Porque não tem uma base É muito importante Você não vai ver a base Depois que o prédio estiver pronto, aquilo ali está escondido Aquela fundação está escondida Mas é aquilo ali que segura todo o prédio E a compreensão, amados, de quem somos em Cristo Da justificação pela fé Se nós não entendermos isso Tudo mais vai ficar complicado A justificação pela fé Quem somos em Cristo Então Deus criou um homem perfeito Adão e Eva escolheram a árvore da independência E ali quem que morreu? Sabe que você é espírito, alma e corpo Adão, o corpo dele não morreu imediatamente Demorou alguns anos O corpo continuou A alma continuou sentindo A alma é pensamento, sentimentos, desejos Quem morreu em Adão foi o espírito Adão que todo dia, na viração do dia Tinha comunhão com Deus Saudade de Deus Abraçava Deus Amava Deus O espírito é a parte que tem Sede e fome de Deus Morreu, foi o espírito do homem Então diz a Bíblia Que quando nasceram os netos de Adão Que começaram a invocar Deus Você imagine alguém que invocava a Deus Todos os dias que andava com Deus Que abraçava a Deus Esqueceu completamente de Deus Então o que é a morte espiritual? É a ausência da necessidade de Deus A pessoa clama a Deus quando está num apuro Ai meu Deus Então o espírito do homem Que percebe a Deus Que adora a Deus Que ama a Deus Morreu Mas quando, amado, você ouve o Evangelho E recebe o Senhor Jesus Cristo O espírito de Deus entra em você Quando Deus criou o homem Deus soprou sobre ele Mas quando Jesus recitou lá em João 20 Ele recitou e disse Paz seja convosco E soprou sobre os discípulos Eles receberam o espírito E ali tiveram ânimo E oraram Jejuaram Cinquenta dias E veio o batismo com o Espírito Santo É assim que começou a igreja Então aqui diz No homem interior O que é o homem interior? É o espírito Deus é espírito E nós somos espíritos Nós temos uma alma Habitamos num corpo Mas nós somos espíritos E o espírito Ele é recriado Deus ele não reforma Não remenda O homem que pecou Ficou contaminado O que aconteceu? Deus enviou Jesus Jesus morreu Ele disse É bom que eu vá pro Pai E ele foi E ele se eu for Eu vou enviar o Consolador E o Espírito Santo veio E quando o espírito Entra no espírito do homem Ele reivindica Aquele espírito estava morto Eis que tudo se fez novo E esse novo homem criado Que é espírito Ele é um com o Senhor Jesus é o cabeça Nós somos o corpo Nós não somos deuses Nós somos filhos de Deus Mas a Bíblia diz Claramente Que aquele que se une ao Senhor É um só com ele no espírito Então o nosso espírito O nosso verdadeiro eu A Bíblia chama o que? De homem interior Ele tem prazer na lei do Senhor Então quando Deus recriou você Você rebeu o Senhor Jesus Cristo Você recebeu uma nova natureza Você recebeu um espírito Aquela pessoa que existia antes De receber Jesus Não existe mais O seu passado não existe mais Eis que tudo se fez novo Uma nova pessoa foi feita Uma pessoa que não existia Você foi gerado da sua mãe Do seu pai Mas agora você foi gerado de Deus É uma nova criatura Uma nova pessoa Deus apagou o seu passado E colocou você em Cristo Jesus Tirou de Adão E colocou em Jesus E a nossa nova natureza Amados Ela tem fome e sede de Deus E ela Ama a palavra Ela ama o Senhor Ela ama as pessoas Esse é o seu espírito Mas quando você recebe o espírito Você continua tendo uma carne E essa carne Ela não se converte Ela vai lutar A vida toda Pra você não andar no espírito E não cumprir o desejo do Senhor Mas nós compreendemos Quem nós somos no espírito Veremos que temos condição De andar no espírito Amados Quantos que se veem como pecadores E eles acham que isso é humildade Sou um pobre pecador Lavado pelo sangue de Jesus Ora Se você é pecador Todos os pecadores vão pro inferno Porque o salário do pecado é morte Nós éramos pecadores Até receber o Senhor Jesus Cristo No momento que você recebe o Senhor Jesus Cristo Você passa a ser santificado Pela presença dele Paulo nunca escreve Nenhuma carta Aos pecadores da galáxia Mas ele escreve aos santos Porque em Cristo Nós somos declarados por Deus O que Jesus é Nós em Cristo Somos santos Perfeitos Agradáveis No espírito Não pelo nosso merecimento O desempenho atual Mas por causa da obra de Jesus Cristo Então no teu homem interior Não tem um leão branco Um leão Um lobo branco Um lobo preto Isso é racismo Tem aquele que vai Sabe Passou dentro de mim Tem um lobo branco E um lobo preto brigando A carne e o espírito E aquele que o alimenta mais É que vai vencer Não A batalha não é dentro de você No homem interior Está o espírito do Senhor O homem exterior Que é a carne Está O inimigo tentando agir De fora para dentro Então dentro de você Não há conflito Não há conflito Dentro de nós Eis que tudo se fez novo O nosso novo eu Ele ama o Senhor Ele ama a palavra Ele ama as pessoas A nossa carne Milita contra o nosso espírito Mas o nosso espírito Não está em conflito Não há conflito Quando você Tem aquele desejo De fazer alguma coisa errada Isso não é no seu espírito É a sua carne Através da sua alma Mas o seu espírito Não quer pecar O seu espírito Que era amar a Deus E obedecer a Deus Porque Deus criou em você Um espírito obediente É muito importante compreender A pessoa diz Que sou um pecador perdoado Ora Se você é pecador Você não foi perdoado Jesus disse Que no antigo testamento O sangue Ele cobria o pecado Mas no novo testamento Que Jesus disse Que foi dito de Jesus Eis aí o cordeiro que Tira E se ele tira Não Existe mais Então quando uma pessoa Diz Eu sou um pecador Assim como ele imagina Na sua alma Ele se vê como pecador Então ele é pecador E se eu me ver como pecador E falar como pecador O meu desempenho Será o que? De pecador Mas se eu declarar Que eu sou Que a Bíblia diz Que eu sou em Cristo O meu desempenho Vai mudar depois Amados No homem interior Então existe pecador Existe perdoado Se foi perdoado Não é mais pecador Se é pecador Não foi perdoado Então pecador Perdoado não existe Ou é perdoado Ou é pecador Se foi perdoado Foi lavado Foi limpo Então foi santificado No homem interior A nossa alma Acontece Ele não consegue Porque se eu me esforço E me condeno Esse esforço Na carne Não vai produzir nada Como é que nós vamos Nos santificar? Pela fé Como é que nós vamos Nos santificar? Pela fé Fé no que? Jesus está em mim E me ajuda Nas minhas fraquezas Amados Que Deus nos ajude Nessa manhã A compreender Tão grande mistério Olha Segundo o homem interior Tenho prazer Na lei do Senhor Então o que o inimigo faz? Amados Você era uma pessoa Um dia você ouviu o evangelho E levantou a mão O Senhor entrou em você E te recriou Fez uma pessoa nova Mas o inimigo vem e diz assim Você é a mesma pessoa Igual o Senhor Não mudou nada Ele mente Sabe como é que ele faz? Ele tenta via carne O inimigo fala Com a sua voz Como se fosse você E sopra pensamentos Na sua mente Ai que vontade De matar aquela pessoa Mas não é o seu espírito É uma tentação Porque no teu espírito Você não tem desejo De matar ninguém O espírito que está em nós Ele geme Para obedecer a palavra do Senhor Mas o inimigo Faz você pensar Que é você Mas é a sua carne Que tem que ser renunciada A carne você renuncia Não adianta ficar se culpando Quando você for tentado Não adianta ficar se culpando Se cubra com o sangue de Jesus E crie que pela ajuda Do Espírito Santo Você pode renunciar Amados Você tem O poder de decisão Sabe o que é a liberdade Dos filhos de Deus Eu posso decidir O contrário Do que estou sentindo Na minha carne Pensando na minha carne E desejando na minha carne Ah pastor É que esse desejo É tão mais forte que eu Eu queria Mas ele vem Me domina Me arrasta Isso é ignorância espiritual Porque no homem interior Eu tenho prazer Na lei de Deus Amados Quando nós compreendemos A nossa nova natureza Que nós recebemos O Espírito do Senhor E o Espírito do Senhor Mudou a nossa natureza Nós temos uma nova identidade Diante de Deus Por causa do sangue de Jesus Deus te vê como agradável Diz Efésios 1.6 Em Colossenses 1.12 Deus te vê como capaz Tudo que está escrito na Bíblia Você pode cumprir Porque o Espírito Santo Te ajuda A você cumprir Mas aí Vem o inimigo Através da carne E tenta dizer Você não consegue Você é fraco Você é burro Você é pecador Todos esses Pontos de vista Equivocados Mas quando nós Renovamos a nossa mente Pela palavra E começamos a nos ver Em Cristo Capazes Porque Cristo está em nós Nosso desempenho vai mudar E nessa manhã Eu tenho certeza Que Deus vai trabalhar Nesse ponto Quantas pessoas Que vivem Não pela palavra de Deus Mas porque elas sentem Ah, eu me sinto fraco Pastor Eu me sinto Eu acho Que eu não vou conseguir Tudo isso é alma Eu acho Eu sinto Eu penso O homem não viverá Do que ele acha Do que ele sente Do que ele pensa Mateus 4,4 Diz que o homem viverá De toda palavra Então Quando nossa fé Estiver baseada Eu sou o que a Bíblia Diz que eu sou E começar a meditar nisso Você ficará forte espiritualmente E aí você vai começar A reinar Sobre a sua carne Aquela carne Que antes te arrastava E te dominava Hoje não pode mais Ela diz Eu posso Não Ela pode tentar Mas a tentação Nunca será maior Que o poder de Deus Na sua vida A provisão da graça Sempre será maior Que a tentação A aprovação Atente ao máximo Olha o que diz 1 Coríntios 10,13 Diz assim 1 Coríntios 10,13 Nunca haverá tentação Maior Que você possa suportar Então Vem aquele desejo Antes de você Receber a Cristo Você tinha tendência De ser nervoso E brigar E gritar Ou se prostituir Ou mentir Aquele desejo Vim e te arrastava Você não tinha o Espírito do Senhor Agora quando você meditar Na palavra do Senhor Gradativamente Você vai aprendendo É como andar de bicicleta Cai algumas vezes No início a gente erra um monte Porque a gente não sabe Andar no Espírito Mas a medida Amados Que você começa a compreender Quem você é em Cristo E o poder que está no teu Espírito Você vai começar a ver Que você pode renunciar Aquilo que antes te dominava Aquilo antes te arrastava E hoje a voz vem e diz assim Você sempre fez E você nunca conseguiu Só que agora É uma diferença Amados Dentro de nós É o Espírito do Senhor Muitas pessoas dizem Pastor Sabe como que é A carne é fraca Eu tentei Eu me esforço Pastor Depois eu me culpo Sabe Eu me esforço Depois eu erro E digo Deus só dessa vez Me perdoa Eu não vou mais fazer Aí eu me culpo Então é a lei do pecado E da morte A pessoa erra Se culpa Aí ela se esforça E erra de novo Não é assim que funciona É pela fé Não pelo esforço E pela culpa Que o homem sai do pecado É pela fé Não é pelo esforço E pela culpa Que o homem sai do pecado Como é pela fé Veio Aquele desejo Que sempre tinha Senhor Eu me cubro com seu sangue agora Pai eu me entrego a ti E eu decido Que não vou ceder E em cima da sua decisão O Espírito se move Te ajuda E você não cai Isso tem funcionado comigo Há mais de 20 anos Coisa que eu caía antes De conhecer Jesus Sou tentado como antes Só que agora eu me entrego ao Senhor Porque Ele eu socorro bem presente Na hora da angústia E não cedo Por quê? Porque o poder de decisão É a liberdade dos filhos de Deus O que é? Onde que está o poder? Está no teu Espírito Porque o Espírito Santo Está no seu Espírito Então o Espírito Santo Ele age através da fé O que é a fé? Você decide se entregar ao Senhor Se cobrir com o sangue Você decide Eu não vou ceder a isso E o Espírito Santo Não permite Agora se você Na hora que viesse Ah eu estou contaminado Eu estou culpado Eu sou burro mesmo Se você olhar para a sua carne E achar que aqueles pensamentos São mais fortes que você E aqueles pensamentos Te dominam Aí você está escravizado Você se fazendo de escravo Quando você é livre Quantas pessoas amadas Que não vençam os desejos Pensamentos E sentimentos malignos Porque não sabem Que o poder está na decisão Não na culpa Que o poder está na fé Não na culpa Não adianta se esforçar Apenas Quando for atacado Lembre-se No homem interior Eu tenho prazer na lei de Deus Então o teu novo eu Criado em Cristo Jesus Ele ama a palavra Ele ama a obediência Ele ama a Deus Ele ama as almas As pessoas Esse é o teu verdadeiro eu Tudo que não tem a ver Com Deus na sua vida É a sua carne a ser renunciado Agora A ser renunciado E você pode renunciar Que salvação seria essa amados Se nós vivêssemos Sendo escravos Não Jesus disse Se o filho vos libertar Verdadeiramente Vocês serão vivos Eu quero dizer Que Jesus Se nós aprendermos Como funciona Que no homem interior Não há conflito Tem gente que fala assim Irmãos Não o que nós queremos Mas o que Deus quer Ora O que você quer E o que Deus quer É uma coisa só A tua carne Quer diferente Mas você quer O que Deus quer Não seja o que eu quero Pastor Seja o que Deus quer Então você e Deus O corpo e a cabeça Separado Não O que você quer O teu verdadeiro eu Sabe o que ele quer Ele quer a vontade de Deus O teu verdadeiro eu Não tem conflito com Deus Nenhum conflito Porque foi criado Em Cristo Jesus A imagem e semelhança Do Senhor Portanto Quando você diz assim É Eu não queria Mas eu vim Não Eu queria sim Quem não queria Era a minha carne E queria ficar dormindo Então não atribua a você A sua carne Atribua a você O Espírito Quando você começar A atribuir a você O Espírito E não atribuir a você A sua carne Você começará a deslanchar Mas enquanto você começar A se ver como carnal A falar como carnal E atribuir a você O pecado Que deve ser renunciado Como uma característica sua Você não vence Porque aquilo que Jesus já tirou Você coloca de novo Você é livre Amado E esse poder Chama-se Decisão A pessoa gritou Você tem a tendência De se ficar nervoso fácil A pessoa gritou Se antigamente Se a pessoa gritasse Você não aguentava Porque você não tinha O Espírito do Senhor Você já Ficava Agora você Ah, eu sou uma nova natureza Senhor, cobre com o teu sangue agora Porque o sangue de Jesus É impenetrável Amado Quando você se cobre com o sangue de Jesus A influência do inimigo É tirada na hora No momento Amado Que você for mais tentado Provado e provocado E você disser assim Senhor Eu me trego a ti Cobre com o teu sangue E naquele momento A influência maligna É retirada na hora Aí você Contra-ataca Porque Deus não quer apenas Que você fique se defendendo Ali, né Naquela Senhor Eu decido No Espírito agora Que eu não vou ceder a isso Porque muito se fala Amado Do perdão Pelo sangue de Jesus São armas de defesa O Senhor te perdoa 70 vezes 7 Mas o Senhor não quer Que você fique Pecando e pedindo perdão Pecando e pedindo perdão Mas Ele quer Pelo Espírito Santo Nos levar a ter nojo Do pecado A ponto de renunciá-lo Essa é a verdade Liberdade Não apenas Pedir perdão E se cobrir com o sangue Maribar do sangue Senhor Eu não vou ceder a isso Sempre com você Então você baseia A tua fé Não nos sentimentos Mas na palavra Se Deus diz Que Ele está comigo Ele está Se Deus diz Que Ele me ajuda Nas minhas fraquezas Ele ajuda Se Ele diz Que eu sou livre Eu sou livre Se Ele diz Que eu sou santo Eu sou santo em Cristo Quando você começar A concordar com a palavra A palavra começará A agir na sua vida Começará a criar raiz Na sua vida Há muitos cristãos Amados Que estão Precisando renovar A sua mente Paulo treinou Três anos e meio Os seus discípulos Está lá em Atos 20 e 35 Jesus treinou Três anos Os seus discípulos Três anos e meio E nós precisamos Renovar a nossa mente Amados Porque quando você Recebe o Senhor Jesus Cristo O teu Espírito For recriado Mas a tua mente Está cheia de informações Equivocadas do passado Traumas Complexos Ponto de Vistas Sofismas Fortalezas Opiniões E isso tem que cair E o que tem que prevalecer É o que está escrito Tudo que contradiz a Bíblia É mentira João 17 e 17 Diz que a tua palavra É verdade Então Qualquer conceito Opinião Sentimento E desejo Que brotar na sua carne Dizendo que é você Diga Eu não sou Eu sou O que a Bíblia diz que eu sou E quando esses rótulos Começarem a cair Essas opiniões Esses traumas Começarem a cair Você começará A ter o desempenho De Cristo E o mundo vai ficar impactado Porque o Jesus Está no teu Espírito Sarando a sua alma Aparecerá através Do seu corpo E as pessoas Verão no seu desempenho O desempenho Do Senhor Não pelo esforço Não por heroísmo Mas porque Jesus Entrou na sua vida Para se revelar A você E se revelar Através de você Então quando o mundo Ver Jesus E você Você não terá que ficar Evangelizando Gritando Mas as pessoas Pedirão para ir na igreja Porque As pessoas não querem religião Elas querem Jesus Jesus Cristo Religião Não resolve nada Então quantos Amados Que se veem Pecadores Escravos de vícios Fracos Escravos do sexo Escravos da mentira E já receberam O Senhor Mas esses sentimentos Continuam vindo Porque nós vamos receber Um corpo glorificado Lá no céu Meu amado Aqui a tentação Vai existir Para você Para mim Para todos Mas o bom É saber Que a tentação Nunca será maior Que o poder De decisão E do Espírito Santo Aí você fica tranquilo Acabou o conflito Quando você tem que lutar Para tentar vencer A tentação Aí é difícil Meu amado Tem que lutar Para ver Sim, quem sabe Mas quando você Comparte do princípio Que no homem interior Eu tenho prazer Na lei de Deus Quem é o seu verdadeiro? Eu? O homem interior Que tem prazer Na lei de Deus Ah pastor Eu vou ler a Bíblia Mas não gosto de ler a Bíblia É o diabo mentindo Na sua carne Você gosta Pastor Eu não gosto de orar Não gosto de ir na igreja Eu não gosto de evangelizar Tudo mentira do diabo Porque Deus colocou em você Um novo querer Um novo efetor Todo esse eu não gosto Eu não gosto Eu não gosto É o diabo mentindo Para você Dizendo que é você Ele diz assim Eu não gosto De ler a Bíblia Aí você pensa Que é você Mas é o inimigo Eu também Na sua carne Porque a Bíblia diz o que? Segundo o homem interior Tenho prazer Na lei de Deus Amado Feche seus olhos Quando você for meditar Num versículo E veja-se Tendo prazer Na lei do Senhor A Bíblia Na sua frente Trazendo grandes revelações Você crescendo Medite na palavra Quando você medita na palavra Isso traz o que pra você? A meditação Traz pra você a visão Se eu falar pra você assim Cavalo Você não imagina assim C-A-V-A-L Não A palavra Cria o que? Imagens A palavra Cria imagens Quando eu digo Cavalo Você vê um cavalo Então quando você diz Segundo o homem interior Tenho prazer Na lei de Deus Se você fechar os seus olhos E meditar nisso Você vai ver-se Diante da palavra Com grande prazer Na lei de Deus Então a palavra Está se criando em você Visão espiritual Revelação Revelação Que o Espírito de revelação Venha Através da meditação Você recebe o Espírito de Revelação Aonde o que você lê A letra se transforma Em visão e revelação Veja-se em Cristo Livre Veja-se em Cristo Curado Próspero E cheio do Espírito Isso é visão e revelação Passou uma hora E por mim Eu estou doente Aí ora E a pessoa se vê doente Aí você ora Ainda está Dá uma apontada aqui Mas se ele pegar Isaías 53,4 Pelas suas pisadoras Eu fui curado Aí as pisadoras Puxa ele lá na cruz Tudo machucado E pingando aquele sangue Olha Eu estou sarampando O meu corpo E você começa a meditar Você começa a ter Espírito de revelação E não tem apenas a letra Você tem o Espírito Que o verbo se fez carne E habitou entre nós Jesus Cristo É a palavra E a palavra de Deus Ela é Espírito E quando ela é meditada Ela se transforma Em visão e revelação Sabe quando se sabe Que ganhou a palavra de Deus Quando ela não é apenas Um versículo Uma letra Quando ela passa a ser Uma visão sobre você Eu queria que você saísse daqui Dessa manhã Amados Vendo-se no homem interior Tendo prazer na lei de Deus Porque esta é a verdade de Deus Não a opinião do diabo Porque quando nós não ouvimos O que Deus pensa de nós O diabo vem e diz O que ele pensa de nós E muitas pessoas estão lendo Na cartinha do diabo Eu sou apenas um pobre Miserável Pecador Não amados Você é um filho de Deus Livre Pra trazer a glória de Deus Nessa terra Pra glória dele É isso que você é Que a palavra de Deus Reine em cada área Da sua vida Que a palavra de Deus Seja revelada No seu espírito A ponto de você Concordar com ela E ver-se assim Veja Porque segundo o homem interior Tenho prazer na lei de Deus Então Você tem prazer Em estar na presença do Senhor O teu espírito, amados Não come batatinha Bife Arroz Pastor, não fala de comida agora O teu corpo Ele se alimenta Pela sua boca Mas o seu espírito Se alimenta Do que você vê e ouve Pelos ouvidos Pelos olhos Seu alimento espiritual Espírito A palavra de Deus É espírito Ela está entrando Enquanto você está aí Você não está sendo Informado Você está sendo Transformado Porque Deus olhou e disse Haja luz E a palavra de Deus Quando o espírito se move Ela nos muda Deus chega pro cego E diz Vem Num segundo ele não ouvia Pastor Vem A palavra de Deus Ela vem com o espírito Você crê mais Você está aqui nessa manhã Teus pensamentos Estão mudando para melhor Teus sentimentos Não porque você se esforça Esse é o milagre De receber Pela fé O homem não tem nada Sem receber do alto E nessa manhã Você está aqui apenas ouvindo Você está comendo Você tem um banquete ali Você tira foto Põe no microscópio Analisa as proteínas Não Quando você come Aquilo vai pra corrente sanguínea Vira energia Então você não está ouvindo Essa palavra Você está comendo Essa palavra Ela está entrando em você E ela está te fortalecendo Te vivificando Porque o novo testamento Amado não é uma exigência Não é uma cobrança de comportamento Você tem que Não Isso é legalismo O novo testamento é Alguém morreu E deixou um testamento O que é um testamento? Tudo que aquela pessoa adquiriu Durante a sua vida Ela dá De graça Pra quem ela gosta Essa pessoa não faz nada Ela só conquistou O coração da outra Aí a outra Ela juntou Um montão de coisa Quando ela morre Ela faz um testamento E deixa tudo Pra quem ela ama Eu quero dizer Que o novo testamento É Jesus morreu E deixou pra você Saúde E prosperidade E uma vida cheia De expressão Isso é de graça Isso é presente Isso é pelos mestres E Jesus Não é pelos seus mestres Não é pelas suas obras Nem pelo seu desempenho Aprove a Deus O homem pecou E perdeu A sua imagem e semelhança E Deus disse assim Eu vou enviar meu filho E vou devolver A imagem e semelhança Então isso é O desejo de Deus É te levantar E mostrar ao mundo Tal pai Tal filho Tal pai Tal filha Quem olha pra você Vê Jesus Cada dia mais Jesus Não porque você se esforça É porque você senta E recebe O que é a fé? É essa atitude receptiva Entende? Você está aí e diz Eu recebo Amém Eu recebo essa palavra Amém Então ela entra Terra boa Tem quatro tipos de sol Tem aquele que ouve E está distraído Uma lâmpada Duas Tem aquele que ouve Mas está Mas aquele senhor Amém O pastor está falando Amém Eu como essa comida Eu recebo Esse estou à porta E bato Amém Então receba Essa palavra Segundo o homem interior Tenho prazer Na vida de Deus Tudo aquilo Amados Que não é De acordo com a palavra de Deus O pastor tem uns desejos Meio doidos Me lembro Quando eu fui pra igreja Há 20 e poucos anos atrás Falei Meu Deus Se esse povo Soubesse o que está Passando na minha mente Agora eles me jogavam Pra fora da igreja E todo mundo Santo aqui Mas não sabe Olha Olha Minha mente Meu Deus do céu Olha Eu sou um monstro Eu sou um cráculo Mas o que eu não sabia É que todos eles Também estavam sentindo E não me falavam nada Mas eu era o único Pensava que era o único A questão toda É que quando você recebe O Espírito do Senhor Esses sentimentos Pensamentos E desejos Contrários A palavra de Deus Não é você A sua carne Ser renunciada Se você atribuir isso A você Você se contamina Porque você começa A se ver sujo O Senhor diz Não te chame sujo Aquilo que o Senhor Já santificou Quando você se vê Contaminado A contaminação Vence você Mas quando você Vê a contaminação Como algo a ser confessado Coberto com o sangue de Jesus Renunciado E você está limpo No Espírito Aí você vence Se você ver Tudo que está Contra a palavra de Deus Tudo que está Contra a palavra de Deus Jesus já venceu Na cruz do Calvário Jesus já venceu Na cruz do Calvário A doença Quais foram os quatro Efeitos da queda Que não existiam Antes da queda Você chega Quando Deus criou Adão lá Ele colocou Debaixo ali O paraíso Ali o jardim do Éden Embaixo o que? O ouro mais poderoso De toda a terra Então Quando Adão abriu os olhos E escreveu Adão por último Adão não tinha que se preocupar Com nada Porque ele estava No jardim de abundância Ele não tinha que ficar Necioso com nada Porque tudo que ele precisava Tinha ali Ele só precisava Deleitar-se no Senhor E fazê-lo bem Uhul Amém? Ele não tinha que se preocupar Com dinheiro Com conta Atrasada Preocupação Vinha depois Veja Então Havia Abundância Jesus diz Eu vim para que tenho O homem mudou Mas Jesus não mudou Amém? A mesma coisa Deus criou Um jardim do Éden Depois Ele colocou Adão Com um corpo saudável A morte não existia Nem cemitério Isso aí existia Depois da árvore da independência Aí diz lá Ele tornou-me Os quatro efeitos Da queda do homem Quais são os quatro efeitos Da queda? Primeira coisa Deus disse A terra vai produzir Espinhos agora Escassez O homem que vivia Na abundância E não se preocupava Com nada Agora Ele ficava preocupado Escassez Se você vê lá No turno 28 Há uma conexão Muito profunda Das quatro maldições Diz assim Escassez A miséria Da miséria Vem o que Amados? A angústia Lembra-se que Quando Jesus Foi para o dia de semana Que ele sentiu Pavor e angústia Que até Derramou Ali Como se fosse Gotas de sangue Por quê? Porque angústia É uma maldição Então Jesus veio Por que ele nasceu Na manjetura Sendo Deus poderoso E Jeová-Geré? Porque ele veio Para levar a Escassez Porque a escassez Não foi criada por Deus Deus é o Deus da abundância Então Jesus veio Para levar o quê? Ter falta de dinheiro Não é maldição não Amados Ter falta de dinheiro É um gigante É ser vencido Porque Deus disse Você que é cristão Que está Na igreja Vai trabalhar E vai sobrar Para ajudar O orfo A viúva E a obra missionária Então a palavra De Deus diz Que vai sobrar Em Efésios Escrito Então esta é A palavra do Senhor Você não vai buscar Dinheiro Você vai buscar O reino de Deus E a sua justiça Essas coisas Irão acontecer Gradativamente Tem igreja que faz Campanha de prosperidade Isso é pecado O Senhor Jesus disse Que o amor é o dinheiro A raiz todos os males Mas agora ao mesmo tempo Ter o ojeriza Da prosperidade Dizendo Não, não quero a prosperidade Mas é com o dinheiro Que você vai poder fazer As boas obras E ajudar muitas pessoas Você não vai amar o dinheiro Mas você sabe que Deus vai prosperar você Porque você é filho dele Então A primeira maldição É escassez Aí vem angústia Porque o ser humano Fica angustiado Fica comprar uma coisa Para o filho E não tem Quer pagar uma conta Não tem Vai dormir De noite No outro dia Vai cair o cheque Então veja lá em Doutorão 28 Escassez Angústia Doença Morte São as quatro maldições Da escassez Vem angústia Da angústia A pessoa Nós somos feitos para a paz Amor e alegria Amém, amados? O ser humano Se eu comer uma Uma bola de golfe Ele não vai de juri Mas não foi feito Para dirigir uma bola de golfe Isso é estranho Então o ser humano Não foi feito Para ficar preocupado Deus não criou o homem Para ficar preocupado E isso estoura A pressão sanguínea Estoura os nervos A angústia Vai gerar A pressão alta Que vai trazer derrame Diabetes Vai trazer o que? Amados Ataque cardíaco Entende? Que vai trazer tumores Por que? Doenças psicossomáticas A alma não está bem O corpo vai começar A ficar doente E da doença Vem o que? A morte Veja as quatro maldições Mas fica tranquilo, amados A Bíblia diz em Galtas 3, 13 e 14 Que Jesus Cristo veio E levou a maldição da lei Para que a benção de Abraão Viesse a nós E a benção de Abraão Em Gênesis 24, 1 é E Deus abençoou Abraão Em tudo Terceiro João, versículo 2 Diz assim Amados Eu quero que vocês sejam prósperos Saudáveis e cheios Do Espírito Santo Terceiro João Lá no final da Bíblia Versículo 2 Amado Desejo que vá bem Todas as coisas E que tenha saúde Assim como a tua vida espiritual Vai bem Então o primeiro é a alma Mas se a tua alma vai bem Ó As coisas começarão a dar certo também Porque a fé vai funcionar Amém, amados Tudo é possível que crê Você crê? Então tudo é possível Nada é impossível que crê Então tudo aquilo Que pela desobediência de Adão Veio a maldição Jesus Cristo na cruz Diz lá em João 19, 30 Está consumado Jesus quebrou a maldição E nos colocou na benção E a benção O primeiro lugar é o que? A capacidade de que? De ter comunhão Como Adão tinha Na viração do dia com o Pai Primeira coisa que Deus faz Quando nós recebemos a Jesus O Espírito Santo entra em nós Galatas 4, 6 Diz assim Aba Pai Ele coloca em nós Um gemido por Deus Pela palavra de Deus Por estar na presença de Deus Essa é a primeira benção Que Deus nos dá É o desejo De ter uma comunhão Cada vez mais profunda Com Deus Esse é o primeiro presente Da salvação Essa comunhão com o Senhor E a fé vai brotando Às vezes demora um pouquinho Estou na igreja Passou, estou na igreja Não arrumei emprego ainda Não sarei Estou na igreja ainda Não arrumei uma namorada Minha família não se converteu Mas vai buscando o rei de Deus Vai buscando o rei de Deus Vai se entregando Vai se humilhando Vai tendo prazer na lei do Senhor Porque o Senhor vai restaurar Todas as áreas da sua vida Através da sua fé A fé vem através Sua comunhão com o Senhor Você tem comunhão Com o Senhor Vem a fé E da fé você vai mandar Nos seus problemas Você vai ter o que? Domínio Deus disse lá em Gênesis 28 Passamos o homem Nossa imagem de semelhança E tem ele domínio Deus quer que você tenha domínio Sobre tudo o que Jesus levou Na cruz do Calvário O que Jesus levou Na cruz do Calvário? Ele levou a doença Ele levou a miséria Ele levou a angústia Ele levou a morte Ele levou o pecado E essas coisas Nós devemos Dominar sobre elas Ó Debaixo dos nossos pés Isso aqui ó Pedro andou sobre as águas Nós andamos sobre tudo O que é de Satanás Isso Nós vamos dominar Através da fé Quando você alcançar a fé Que eu estou falando João 14, 12 Quem crer em mim Fará as mesmas obras Que eu faço E fará maiores O Senhor quer nos conduzir A uma dimensão De domínio Aonde Ah Senhor Se for eu estou à vontade Não for muito em como Se eu me cura Me cura por favor Jesus disse assim Meu nome Cura das enfermas O que é o domínio? Você não faz Que ela salva com açúcar Eu estou à vontade Se não for também Recolhe Mas se for eu estou à vontade Cura Deus não disse isso Ele não disse isso Ele disse Domínio O que Jesus fez nos evangelhos? Ele dizia assim Pai Quer curar a cura Quer matar a mata Quer alejar a leja Não Ele dizia Veja Ande Jesus é o nosso modelo Então o domínio é Em nome de Jesus Porque o nome de Jesus Hoje faz o que Jesus fazia Quando estava no corpo Em nome de Jesus Seja curado Isso é domínio E Deus está nos conduzindo para lá E quando mais chegarmos ao domínio Deus será glorificado João 15,8 diz Nisso o Pai será glorificado Em que Deus muito fruto Sabe o que é domínio, amados? É você dizer E Deus confirmar aquilo Sabe que nós possamos começar bem Porque uma pessoa que não se vê em Cristo Pura Salva Limpa E capaz Sem esse fundamento A matemunia está na igreja Que é meio esquizofrênica Ela se acha pecadora E quer que Deus a escute Deus não ouve pecadores Ela se acha indigna E quer ser usada por Deus Como é que Deus vai usar uma pessoa indigna? Enquanto eu não tiver esclarecimento Que Cristo Me faz agradável a Deus E Cristo me limpou E que em Cristo Eu sou uma nova criatura Se eu não começar Renovando a minha mente Neste ponto Tudo mais vai dar errado Porque eu vou orar e dizer É, mas Ontem eu pedi perdão É, mas Quem sou eu Para orar Mas não é você Em Cristo Jesus Você é outra pessoa Em Cristo Jesus Você é digno Você é capaz Você é canal de Deus Você é matéria de Deus Por onde passa a graça de Deus E nutre as pessoas Pegue por gentileza Meu Senhor Provérbios 23, 7 Provérbios 23, 7 Então você tem o teu espírito A ajuda do Senhor Porque como ele pensa consigo mesmo Assim ele é Tem uma tradução Que diz assim Como ele imaginou na sua alma Assim ele é Ele te diz Come e bebe Mas o teu coração Não está contigo Ele está falando aqui De duas pessoas Que é a mesma pessoa Por fora bela viola Por dentro pão bolorento Então diz que o rico Diz assim Vem comer lá em casa Aí você está comendo Ele está contando Já pegou quatro batatinhas Ó Já o segundo bife Miserável Mas ele diz assim Come Olha lá Bebe Mas ele diz O verdadeiro eu É o que ele está falando Com ele dentro dele Por fora ele está falando Para você Pode comer Come mais Por dentro Ele diz Só vê que em casa Vai comer um montão Olha que guloso Então é um contraste Entre o que eu estou falando Por fora para as pessoas E quem eu realmente sou É o que eu estou pensando Aqui dentro Ele está dizendo Você é Aquilo que você fala Com você Dentro de você Se você não renovar A sua mente Você vai ter um monte De pensamentos De traumas e complexos A respeito de você Então Se você imagina Na sua alma Algo diferente Do que está escrito Na bíblia Você vai sofrer Porque você é O que a bíblia diz Que você é Cristo te fez livre E se você Na sua alma Se vê preso Ali tem uma cunha De satanás Porque se você Se vê escravo Preso E fraco Existe uma mentira Reinando ali Um fermento do diabo Porque você não é escravo Você não é fraco Você é livre Como imagina Na sua alma Se ele é E como é que a nossa alma Vai começar a imaginar Coisas boas Quando a palavra de Deus Começar a entrar Porque a palavra de Deus Ela te levanta O diabo Ele quer nos derrubar Com preocupação Com desânimo Mas Deus Ele venha Para te consolar Para edificar Para te fortalecer Deus Ele vem Amado Para nos levantar Se você der tempo Para a palavra de Deus E não é qualquer palavra Tem igrejas Amados Já fui Uma vez Eu fui num culto Estava com depressão Tomava a taxa preta Eu fui num culto Eu entrei Angustiado E eu saí desesperado Saí pior do que eu entrei Porque o pregador Dizia Deus vai matar Eu vejo uma cova aberta Eis que o Senhor está irado Eu falei Meu Deus Socorro Então havia morte na panela Aquele pregador Era um fariseu satanista Esforçado de pastor Em vez dele levantar as pessoas Estava derrubando Matando Ele estava ali no pulpo Eu vou matar Eu vou matar Eu vou matar Mas a palavra de Deus Ela é saúde Ela é remédio Ela é conforto Consolação Restauração Aqui da nossa boca já Palavra de Deus Não a palavra do homem Não o que eu acho O que eu penso A minha opinião Eu ouvi um anjo falar Não O que vale Se eu disser uma coisa para você Que não tem o versículo Ignore Delete Porque o que eu penso Não conta O que liberta É a palavra de Deus É o que está escrito Então o que nós vemos é Como imagina Na sua alma Sabe amados Comece a alimentar A sua alma Com a palavra de Deus Eu tenho uma nova natureza Eu tenho um novo espírito Eu tenho uma nova condição Em Cristo Eu sou um com ele Pegue todos os versículos Novo Testamento Escrito Em Cristo Em Cristo Em Cristo Estude aquilo Medite aquilo E diga Eu sou isto que está aqui E quando você começar A encher O teu cofre De boas coisas De tesouros Porque a palavra de Deus É um tesouro espiritual Do que está cheio O coração Disso fala a boca Eu quero que você Amado Fica meditando Nessas coisas Que trazem medo Dúvida Notícia ruim Informações Encha-se Da palavra de Deus Põe no MP3 Põe um pendrive Ouça no seu carro A palavra de Deus Louvor Não escuta a busca do mundo Escuta louvor Alimente o seu espírito Amado E a fé vai brotar E você vai ficar forte Na hora da luta Você vai estar forte Porque a palavra de Deus Te levanta Mas o mundo Quer nos derrubar A função do Satanás Através do mundanismo É nos enfraquecer Desanimar Abater Notícias ruins Notícias horríveis Mas o Senhor Tem boas notícias Evangelho quer dizer Notícias de grande alegria Evangelho quer dizer Notícias de grande alegria Para todo mundo Há uma notícia Jesus morreu E por isso Deus pode te perdoar Jesus morreu Então você pode ser salvo Jesus citou Então você pode ser livre Saudável Você pode vencer Esses demônios Você pode vencer tudo Porque Jesus já venceu Tudo na sua frente Já foi na sua frente Quebrou as portas De bronze Ferrou de ferro Ele entrou dentro de você E diz assim Não temas Porque eu nunca te deixarei Jamais te desampararei Hebreus 13,5 Com tais promessas Deus jurou e prometeu Imagine Deus Jurando e prometendo Que vai estar com você sempre Você não corre perigo Você não está em desvantagem Você é mais que vencedor Em Cristo Jesus E quantos que não conseguem ver isso Porque a palavra não entrou Nos seus olhos e ouvidos Se eu sou ignorante Mas tem uma faculdade De engenharia lá E todo dia Tentando aula de engenharia Os pessoal aprendendo engenharia Não estou aprendendo nada Por quê? Porque eu não estou frequentando lá Não estou aprendendo nada A escola está lá Mas não estou aprendendo nada Então assim a palavra de Deus Ela fica sem efeito Quando você põe na sala Assim Abre no salmo 91 Amarela aquela página ali O dia passado Está na 91 ainda Ele passa Aí você fica nervoso Sai capeta Está nervoso Está gritando Ele não respeita Ele não dá bola Mas quando você conhece a Deus E sabe que Deus está em você Você fala e na tua voz tem fogo Essa é a diferença entre Jesus e fariseus Eles diziam assim Jesus ora como quem tem autoridade Quando Jesus orava O Espírito estava liberado E eu quero que o Espírito Santo Esteja liberado Nas suas palavras Nas suas mãos E quando o Espírito está liberado Há virtude no que você faz Não é algo humano É algo sobrenatural Essa é a diferença Amados Que a unção de Deus Seja liberada na sua vida Quando a unção é liberada É uma questão tranquila Amados Que você não fala nada Mas as pessoas percebem A paz Quando você chega no ambiente Se elas tocam em você As dores desaparecem Mas o que é isso? É Jesus não é você É Jesus na sua vida liberado Então amados Nós temos uma nova natureza As tentações e os ataques Continuam de fora para dentro De fora para dentro Existem três áreas Que o inimigo nos tenta Na mente Deus nos criou com Imagem de semelhança Então o homem Espírito de fé Segundo a Coríntios 4.13 Diz que Deus nos deu Espírito de fé Como é que devia ser a nossa mente Se tivesse totalmente restaurada Fé e paz Certo? É a saúde da mente Amém, amados? Ó Como é que é o homem A imagem de Deus Espírito de fé Paz Certeza Jesus Estava sempre tranquilo Já viu Jesus assim Descabeirado Ai, agora Eu não posso Eu não vou Eu não vou Eu não sei Tranquilo Vem a tempestade Calma O que é que ela tem? Ele sabia que tinha um domínio Que nunca estava ameaçado Do que ele estava reinando Amém? Então O que é uma mente saudável? Paz E fé O que são Aquilo que não é você Que é tentações? Preocupação Dúvida Medo Ansiedade Temores Imaginações De alguma coisa Vai piorar Se orou Mas Deus não está ouvindo A coisa está piorando Você está em dificuldade Você não está em dificuldade Você está reinando Passou Estou com um monte de problemas Não Todos esses problemas Jesus já venceu na cruz do Calvário Você tem gigantes a ser vencidos Desafios a ser superados Mas problemas você não tem nenhum Porque Jesus diz Está consumado Tudo foi vencido Em Hebreus 2,14 Diz que todo o poder do diabo Foi quebrado na cruz do Calvário Ele não tem nenhum domínio sobre você Mas ele é mentiroso Ele grita lá Eu vou te matar Ele vai me matar Mata nada Mata nada Porque ele é mentiroso O pai da mentira O diabo não pode matar Aqueles que Deus quer que vivam Porque o Espírito Divino está em você Então a mente Tudo aquilo que não for fé E paz É o diabo tentando Não atribua isso a você Amém, amados? Porque você é um Espírito de Fé Então se você é um Espírito de fé A dúvida O medo A preocupação São o que? Ferimentos do diabo São tentações Coração Como é que Deus é? Amor Bondade Já vou concluir Amor Bondade Perdão Não é assim que é Deus? Então o que é tentação No coração? Raiva Mago Inimizade Ódio Ira Tudo isso não é você É a sua carne É a minha carne Porque quando nós somos glorificados Tivermos no céu Não vai ter mais isso Porque o teu verdadeiro eu É a imagem da semelhança do Senhor Você pode ver Deus assim? Magoado Magoado Não Deus ele perdoa Ele é amor Então não atribua a você Aquilo que você não pode atribuir a Jesus Porque você em Cristo É um com ele Então você não consegue atribuir a Jesus Preocupação Você consegue ver Jesus preocupado Você consegue ver Jesus magoado Então tudo que não cabe em Jesus Não é a tua nova natureza É a sua carne ser renunciada E coberta com sangue de Jesus Confessada como pecado Amém, amados? Então eu falei de mente O que não for fé Paz É O satanás No coração O que não for amor Bondade É o diabo E no seu corpo Tudo que não for pureza Alegria Nas coisas de Deus Alegria Em fazer o bem Alegria Em orar pelos ovos Pela viúva Pelos enfermos Em estar na presença do Senhor Tudo que não é paz E pureza Alegria É satanás Paixão Sexo For do casamento Impureza Idolatria Mundanismo Carnalidade Preguiça Isso são tentações Mas não se culpe Porque não vai resolver Se culpe com o sangue de Jesus E diga Pai, vai mudando o meu coração Comece a colocar nojo Me tira E Deus é que tira de nós Essas coisas Nós não podemos tirar Ah, passo Vou para a igreja Lá o passo Falou que se eu um padre fumar Vou para o inferno Não, não é assim Deus te ama fumando E Ele pode te libertar Ele te aceita Como você é E se você se cobrir com o sangue E ver que Deus te aceita E começar a dizer Senhor, trabalhe nessa área Deus arranca de você o cigarro Às vezes demora um mês Às vezes demora dois meses Mas se você está levado O sangue de Jesus E Ele vier Você está salvo Porque Ele não está orando Se o seu desempenho Se você confessa Nenhuma condenação má Porque você pensa Quando Jesus vier Só vai servir Que estão com a auréola A asa e flutuando Não, amados Todos nós temos falhas E fraquezas Você acha que Deus Só vai levar Quem não tem pecado Quem não tem pecado Confessado Então Se você confessa Seu pecado E está dizendo Senhor me muda Quando Ele vier Você vai estar Um pouquinho melhor Mas não vai estar Igualzinho a Jesus Então 1 João 3 Quando Ele vier Nós seremos como Ele Vamos dizer que Desde que eu recebi Jesus Até agora Eu mudei Mas eu não estou Completamente pronto E se eu for hoje Eu tenho certeza que subo Por quê? Porque não é pelo meu desempenho Pela minha santificação Eu criei em Jesus Ele me salvou E aí Ele começa a me santificar O ladrão da cruz Quanto que Ele tinha de santificação Quando Ele recebeu Jesus Oh Jesus Me lembra de mim Quando eu estive lá no país Jesus falou Hoje mesmo Então Jesus o salvou Imediatamente Se Ele descesse da cruz O Senhor começaria a santificá-lo Mas a santificação Não salva A santificação É o efeito da salvação O Senhor nos salva Pelo sangue de Jesus Não pela sua santidade Deus fala Se eu não for santo Eu não subo Sem santidade Ninguém verá o Senhor Mas Ele diz Eu sou o Senhor Que te santifica Então o Senhor Recebe você Te salva Santificação Zero Aí Ele começa A santificar E cada dia Mais parecido com Jesus Amém amados? Só que quando Ele vier Se você está no nível 8 18 25 Você tem galardão Mas você não será salvo Pelo nível de santidade Você será salvo Pelo sangue de Jesus Então a salvação Ela nos melhora E revela Jesus E nós ganhamos salmo Porque quem não é santificado Tem um péssimo testemunho Ele diz a Bíblia Que será salvo Pelo fogo Tem gente que vai ser salvo Cuspindo Cuspindo o sangue E perdão de Jesus E salvo Mas você vai ser salvo Cheio do Espírito Santo É Não segunda aqui Não tenha medo da morte Amado em João 5 24 Aqueles que creem em Cristo Não verão a morte Sabe aquele com a foice assim Capuz preto Deixe eu buscar Não Você não verá a morte A Bíblia diz que Mas não piscar de olhos Se o teu corpo cai Você está no paraíso Você nem vê a morte Você está no paraíso É muito rápido Então não tenha medo da morte Porque a morte já foi vencida Na cruz do Calvário Nós temos mais tempo Encerrou já o horário Vamos estar orando Eu vou continuar isso aqui depois Espero que Se você tiver alguma dúvida Escreva um papelzinho Assim que eu voltar Eu estarei respondendo isso aí Nós vamos tomar Um lanche ali E que Deus abençoe você Amados Que essa palavra Possa não apenas ser ouvida Mas ser comida Quando o Senhor ouvir Essa palavra Senhor eu recebo Sabe como o ar Ó Respire Sopre gás carbônico Receba o amor de Deus Sopre sua mágoa Receba a paz do Senhor Sopre sua preocupação Amados Enche-se do Espírito Santo Nessa manhã Enche-se daquilo que te pertence Você tem o direito Deus morreu Para você ser cheio do Espírito Santo Você tem o direito De ser cheio do Espírito Santo Vamos se colocar em pé E fazer uma breve oração Feche seus olhos Minha senhora Marcia Vamos fazer essa oração Pedindo que Deus fixe Essa palavra em nosso coração